Eu sempre falo que prática sem teoria é tentativa e erro Vou lhe demonstrar agora toda a teoria de Socket Server Primeiro com Python, depois eu vou lhes ensinar mais pra frente com C E naturalmente eu vou trazer os detalhes técnicos aqui E depois eu vou programar com vocês Quando eu estou programando, editando código O aluno está mais preocupado em editar o código também do que realmente aprender Por isso eu sempre passo a explicação do todo O aluno compreende a ideia E aí depois nós partimos pra codificação Eu vou lhe garantir, você vai ficar assustado Como que a teoria está relacionada à prática Porque nós conhecemos muitos outros locais aí na internet Que o cara sai codificando e papum, tchau Não é isso? Sem teoria Vamos ver primeiro a teoria Python tem um grau de abstração muito maior que C Do meu ponto de vista Por isso operamos com menos primitivas Operamos com um grau de detalhes técnicos menor Por isso que eu vou lhes ensinar primeiro com Python Depois eu vou fazer C Vamos entender E o legal de que quem projetou o Python Quem projetou o Python Ama C++ Dá pra você ver Dá pra você ver O nome das constantes O nome das constantes A sequência De parâmetros De métodos Funções Semelhantes em ambas as linguagens Então dá pra ver que Quem fez o Python Ama C++ Ama de coração Então É natural que se eu lhes ensinar Python Depois do C++ Vai ficar muito mais fácil Tá? Por exemplo Então nós vamos desenvolver um socket Um Python server Mas pra isso No Python Nós vamos importar um módulo chamado socket Tá? Então nós vamos Primeira coisa que fazer em um código Quando tiver programa do socket Import socket Beleza? Vamos dar uma olhada aqui E entender A sequência de ações Que vamos tomar Nessa comunicação aqui Então vamos lá O server Ele vai criar um objeto A partir de socket Tá? Então socket Ponto socket Abre parênteses Família Ok? E tipo de conexão Que nós vamos esperando Já vou lhes explicar Esses detalhes técnicos Tá? Daqui a pouco A gente vai ver isso aí E aí naturalmente Depois eu vou pegar Esse objeto socket E vou associar ele A endereço A um endereço Por exemplo Uma porta na máquina E aí depois Que é o binding Faz isso Depois eu vou escutar A porta com o listening E pra cada cliente Que chegar Eu vou estabelecer Uma conexão Eu acho que essa imagem Tem uma falha Uma falha conceitual Cara Eu acho que Que a ligação Connect do cliente Tinha estar com o accept Porque a conexão Do cliente Estabelece as três vias Do handshake O que ocorre Em 1975 Foi detectado Que a duplicata De uma solicitação De conexão Poderia abortar A conexão Que já estava acontecendo Criar uma nova conexão E tudo sair E se desencontrar E dar errado Então Thomson Em 1975 Projetou Uma troca De sim Sim Acknowledge E acknowledge Em três vias Garantindo Que com isso Não haveria A tal Da duplicidade De solicitações De aquisições Isso virou Um handshake De três vias De conexão Essa teoria Quando As três vias São executadas Por completo O accept No servidor É liberado Eu já vou lhes explicar Essa questão Do que é a palavra Liberado Tudo tem Teoria E tudo está Amarrado Beleza Vamos lá E é natural Que o cliente também Ele abre um objeto Socket E ele chama O método Connect De um objeto Socket Bom Ali você está vendo Receive send Está vendo O server Está em receive E o client Está em send Não necessariamente O server Deveria estar em receive Depende do protocolo Protocolo A troca de dados Por exemplo Vamos pensar aqui Numa conexão HTTP De uma página idiota HTML idiota Para O server Primeiro escuta E o cliente Manda request Então o server Responde Com send O corpo O header Mais o corpo E o cliente Recebe Logo em seguida Finaliza Essa conexão Isso aqui Do jeito Que está Está batendo Está batendo Em número Gênero E grau Com relação A por exemplo Uma conexão HTTP O HTTP Já seria diferente Por exemplo O cliente Se conectaria No HTTP Passaria O user Passaria O pass Repare O cliente Faria send O cliente Faria send De novo Password E o cliente Passaria Se é passivo Ou não Entende? Então repare Que o cliente Executaria Três send Na sequência Repare Que há Diferença E esse negócio De estar em send Receive É o protocolo É definido Pelo protocolo E nós vamos falar Mais pra frente Então Essa questão Do meio Receive send É apenas Para esse exemplo E aí naturalmente O cliente Que pede o desconect É o cliente Que finaliza A conexão Afinal foi ele Que iniciou a conexão E o servidor Confirma A finalização De conexão Em duas vias Faltou ali Colocar nessa imagem Essa imagem Eu peguei na internet Faltou Puta merda Faltou Finalizar a conexão Em duas vias Beleza? Sim Bom Eu vou mostrar Para vocês agora Como que é Um código De um socket Server Com a Construção do objeto Socket O binding O listening E o acept Olha só Como que é Em python Vou tirar o mouse De cima aqui Então Import Socket Isso aqui É obrigatório Por que Que eu estou Usando O width O width Eu estou Utilizando Preste Atenção Aluno Tudo No python Que você For abrir Que Interage Com algum Tipo De arquivo Socket É um arquivo É um arquivo Do tipo S Ou que está Em Devicer Ou que está Em TMP Conforme vimos Na aula anterior Você tem que usar O width Porque ele garante O fechamento O que ocorre O width Dando certo Ou dando errado Ele vai ser fechado Então quando o width Ele é fechado Aquele objeto Do tipo Aquele objeto ali Do tipo socket Que eu dei o nome De S O S vermelho Ele está vendo Aquele é o objeto Eu quis economizar Caracteres Pelo que eu estou vendo Quando o width Ele falha Ou ele dá sucesso Ele garante Que aquele S Aquele objeto Vai ser Limpo da memória Entenderam? Ou seja Se é um arquivo Ele vai ser fechado E limpo da memória Porque ele tem Um evento destrutor Que o fecha Se ele estiver aberto Pegaram a jogada? Então Você abriu um arquivo O width Abriu um socket O width Se você quiser Ter certeza Que o objeto Vai liberar memória Use essa estrutura aí Muito simples O width E aí eu faço A construção Socket 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 Primeiro Socket Do módulo Isso aqui é Socket Do módulo E isso aqui É tipo Uma função Do módulo Que vai me construir Um objeto Do tipo socket E ele recebe Dois parâmetros Eu já vou explicar Para vocês O tipo De endereço E o tipo De conexão De camada 4 Que nós vamos fazer O tipo de protocolo De camada 4 Já vou explicar Com detalhes Para vocês E isso aqui Vai virar o s S Então é o objeto E aí Repare Eu acabei De executar Essa operação Socket Aqui Próximo passo É eu associar Eu associar O socket Ao endereço Aqui S Que é o socket Bind É sempre Uma trupla Isso aqui Esse parênteses Do meio Aqui É uma trupla Então E os parênteses Mais externos É o É do método Bind Então eu estou dizendo Olha O endereço Que eu vou Aceitar É 0.0.0.0 Quer dizer o seguinte Que eu vou aceitar Conexão de qualquer IP Que bater aqui É possível Você definir O que ali Você definir Endereço De uma rede Se você não sabe O que é o endereço De rede Tem meu curso De redes teórico Que eu explico A rede Teoria de rede O IP De uma máquina Tá Mas 0.0.0 Vai permitir Todos Todos os clientes De qualquer IP Que tiver Vai se conectar A mim E eu vou aceitar E a porta De camada 4 Ou seja Camada de transporte É 8080 Tá Que eu também explico Na teoria de redes Lá no curso De teoria de redes Legal Então nesse exato Momento Vai ser criado Eu vou lhes explicar O arquivo O descritor Pro socket E aí Logo em seguida No próximo passo É eu começar A escutar O listening Tá Nesse exemplo Pode parecer idiota Eu coloquei Uma forma Mais simples Do mundo A mais simples Do mundo Um único Cliente Vai se conectar A mim E eu Não vou estar Dentro de nenhum Laço de repetição Eu vou receber Um único Cliente E vou Terminar Ok Bem simples Bem simples Depois eu vou Lhes ensinar Como que vocês vão Aplicar Troedes Nessa jogada Não é o objetivo Aqui agora O objetivo É mostrar pra vocês Como que eu Crio um server Socket Socket Bind List E Asset Tá Então o que vai acontecer Nós vamos ali Pegar o listening E naturalmente Eu vou Estar recebendo Um cliente Concorrente apenas E ele parte Então Para a próxima linha A linha 6 E vai ficar Aguardando o cliente Tá Então chamamos Socket Socket.socket Para criar o objeto E a partir desse objeto Naturalmente Toda operação Que nós formos Fazer Meu colega Vai chamar O read E o write Do sistema As primitivas Do sistema Aquelas mais complexas Lembrando Pra vocês Aqui O sistema operacional Tem dois Writes E dois reads Tá Dispositivos Especiais De carácter Tá E dispositivos Especiais De blocos São dois Tipos De dispositivos De entrada E saída Diferentes Na máquina Por exemplo Meu HD Meu SSD É de bloco Beleza Meu mouse Meu keyboard É de carácter Por isso Que você tem Um read Para ler Carácter Por carácter E você tem Um read Para ler Blocos De 512 Carácteres Você tem Um write Para escrever Um carácter E um write Para escrever 512 Carácteres No dispositivo De entrada De saída Beleza Mas Socket Trabalha E com isso Muito bem Nós não temos Que ter toda Essa complexidade Então quando nós Temos programa Da Kim Python Felizes E maravilhosos Nesse alto nível Do caramba Tampouco 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 Foda Para isso Aí Apenas Criamos Socket E tudo Vai dar Certo Ponto Final Tá Bom A família Cara Eu coloquei No livro Presta atenção O livro Está aí na descrição É de graça Clicou Você leu Ele não está em PDF Você clica E lê É porque ele está em Google Docs Porque eu vivo editando ele Seguinte Lá eu coloco Todos os tipos De endereços Que temos Tá Beleza E temos Cara Algumas coisas Muito importantes Aqui Por exemplo AF UNIX É também conhecido Como AF Local Na verdade AF Local É um link simbólico No sistema operacional Para AF UNIX Tá Ah Vocês sabem Que sou dyslex Tá Bom E é usado Então para uma Comunicação de processo Na mesma máquina De forma mais eficiente Possível Por que? Olha só Sistemas operacionais Nós vimos no vídeo anterior E volta A Forçar aqui com vocês Essa teoria A reforçar Que antes O sistema operacional Ele era uma massa Com todas as funções Lá dentro E não tinha hierarquia Então um chamava o outro E Foda-se Entendeu? E isso Opa E isso era completamente inseguro E aí Sistemas operacionais Passou a ser montado Em camadas Cada camada Com grau De privilégio E permissão Diferente É assim Só que Sempre quando você Tinha Up e down Ou seja Chamadas de cima Para baixo Ou as vezes Quando você tinha Passagem De De ação Da camada Inferior Para superior É Em processo De níveis Diferentes De privilégios De seguranças Diferentes De usuários Diferentes Dava Muito Transtorno Tá Então Tem-se então A possibilidade De dentro Do sistema operacional Eu criar uma ideia De processos Que servem E processos Que Consomem Olha que legal E aí Vem uma outra coisa legal A possibilidade Inclusive Dos processos Estarem máquinas Diferentes Com serviços Entenderam São Hoje Disponibilizados Só que Aí Eu passo Por todo O crivo Uma comunicação Entre esses dois Processos Passa por Todo o crivo Da pilha De modelo De comunicação Tá A pilha De modelo De comunicação Nós temos duas Por exemplo Para a tua Placa de rede Aí Para a tua Placa de rede O teu wireless Aí que você está vendo Tá Tua placa de rede RJ45 Ou Teu wireless Que é Por exemplo O modelo TCP Que é o prático E o modelo OSI Que é apenas Para estudo e implementação Tá Pensa Teria que passar Por todo esse trâmite Tudo Mas vamos lá Se os processos O processo Servidor E o cliente Estão na minha Mesma máquina E eu toda hora Passando por Todo esse Esse trâmite aí Dessas camadas Porra Eu ia ficar dentro Pra caralho Vocês estão entendendo Então como Estão muito associados Ao kernel O servidor E o cliente E eu não quero Passar por todo esse trâmite Eu posso utilizar Em vez de AF Inet Ou AF Inet 6 Utilizar AF Unix Entenderam Mas é pra local É pra local Pra máquina local Tá ok E aí o processo Vai Como eu posso dizer Ser mais eficiente Nesse processamento Tá ok Por isso que existe O AF UNIX Tá É Tem em outros Linux É aflocal Mas Depois virou Um link simbólico Pra FUNIX Quando eu falo de A conexão Ela tem que passar Por todo o trâmite Da pilha de protocolos Por exemplo Ethernet Sua placa de rede Nós podemos utilizar Então o Inet IPv4 Que é apenas o Inet Por que não tem o 4 No Inet Porque os caras Não imaginaram Que um dia Eles teriam o 6 A história é assim Eles julgavam Que jamais chegariam Ao final De De 32 bits 2 elevado a 32 Endereços Entenderam E chegou Ali você tem O IPv6 Que é uma Uma outra Um outro Endereçamento Também De camada 3 Ambos Inet IPv4 IPv6 São de camada 3 Galera Camada 3 Do modelo OZI Tá Passa por todo o trâmite Das pilhas de camadas Normalmente Normalmente Tá A vantagem De você trabalhar Com Inet Em vez de UNIX É que Ora o processo Pode estar aqui Local E vai funcionar Ora o processo Tá remoto E vai funcionar Entenderam Então se você Utiliza Aqui Socket Afinete Ele vai ficar mais Burocrático Mais difícil Se tiver na mesma Máquina Mas vai funcionar Na mesma máquina Ou em máquinas Diferentes Por isso Por isso que É tão Pregado Aqui Nos exemplos De internet Só que Tipo Afinete Entenderam Por que Que não O net 6 Pô Cara Interesse IPv6 É chato Pra caramba Por isso a galera Nem põe Netlink É usado Para transferir Informações Entre o kernel E o processo Do espaço Do usuário Olha só Quando o sistema operacional Sobe Vocês sabem disso Porque vocês leram O livro do Tânibor Sistemas operacionais modernos Ou fizeram meu curso Teórico de sistemas Operacionais Modernos Vocês sabem que É montado um espaço Para o kernel Os processos do kernel E um espaço Para os processos De usuário Inclusive o livro do Tânibor Bate muito Entre esses dois Essas duas áreas Na verdade são mais áreas Mas essas duas É que o livro Mais bate E é o que nós precisamos Realmente saber Acontece-se que Quando um processo Que está numa área De kernel Quer falar com Um processo Da área de usuário Ou um processo Da área de usuário Quer falar com Um processo Da área de kernel Na memória Há um puta controle Um puta trâmite Ali Não entenderam? E naturalmente A Netlink É utilizado Para trabalhar melhor Essa comunicação Entre Processos Que estão nessas áreas Diferentes Dada a memória Beleza? Por isso que existem Existem muito mais Meu livro tem um link Com uma penca Mas eu separei Esses quatro aqui Porque eu acredito Que esses quatro É o básico Que você precisa saber Para poder avançar Então com isso Por exemplo Esses quatro Eles entrariam aqui No primeiro parâmetro Então nesse primeiro parâmetro Já para aproveitar E exercitar com vocês Eu utilizei aqui Soft Em Netlink Porque eu estou querendo Trabalhar com A pilha de protocolos Lá no modelo TCP Barra IP Ok O modelo OSI Se você estiver estudando TCP IP na prática E que Naturalmente Eu vou trabalhar Com IPv4 De 32 bits Na camada 3 Do modelo OSI O segundo parâmetro Diz respeito A que tipo de PDU Nós vamos usar Na camada 4 PDU É uma unidade de medida É um nome genérico Para unidade de medida É tipo Canes familiares Ok Vamos lá O que ocorre Caramba Mosquito chato Então vamos lá Não consegui matar mosquito Socket stream Eu forço A comunicação Do socket A ser Do modelo TCP Na camada 4 Do modelo OSI Ou seja Na camada de transporte Eu forço Ele a trabalhar Em modo TCP Ao forçar Trabalhar Em modo TCP Bom Vocês sabem Que o TCP Tem controle de fluxo Tem controle de erro De ponta a ponta TCP Ele acaba forçando O circuito virtual Na camada Trades Camada de rede É isso Já Se eu escolher Socket de gram Aí eu já faço o que Uma comunicação Usando UDP Na camada 4 E naturalmente Lança a mão De toda a qualidade Agora Caso eu queira Trabalhar Com algo genérico É muito genérico Eu vou trabalhar Com RAW Só que Meu Você trabalhar Com RAW Você vai ter que Estar preparado Para escovar a bit Tá Tranquilo A galera O 99% Dos exemplos Na internet É stream É stream Tá Ou seja TCP Tá Naturalmente O TCP Eu acho que eu peguei O mosquito Eu peguei Soltei o caramba Bom Eng No Linux Nós temos 65.536 Portas Na camada 4 E naturalmente Começa de 0 Então ele vai Da 0 Até 65.535 Beleza Só que a 0 Não usa Acho que até a 7 Não se usa Tá Mas eu encontrei Em livros Que até a porta 3 Não se usa É meio vaga Essa história Tá Mas eu também Nunca vi Nenhum processo Usar Deixa eu ver Portas Abaixo De 12 13 Eu nunca vi Tá É Bom E naturalmente Só pra vocês Terem noção A porta 0 Tá ligada Era fisicamente A placa Tá Inclusive Antigamente Você tinha A porta Com 1 E a Com 2 Tá Que ficavam Atrás da máquina Que tinham Tipo Parecido com o DB9 Não lembro quantos pinos eram Antigamente O mouse Ele Ele Entrava Na com 0 Tá No caso Com 1 Desculpe Porta 0 Com 1 Essa limitação Então se dá Então No header Do protocolo Na camada 4 Conforme eu falei Nós temos Dois protocolos Básicos Dois O TCP E o DP Ambos De camada 4 Possui Dois fields No header Né E um deles É Porta de origem Porta de destino Tá Ambos Têm 16 bits Então 2 elevado A 16 Da 65 536 Tá Olha só Aqui no caso Eu peguei um recorte De um TCP Tá Por que que eu sei Que é um recorte De um TCP E não do UDP Pelo número de sequência E o Acknowledge Tá Não teria no UDP No TCP Tem Sequence E acknowledge Entre outros campos Tá Então repare Que Mas pelo menos Aquela primeira linha É igualzinho No UDP E no TCP Tá Source Port E Destination Port Tá Ambos de 16 bits Tá Bom Entre a porta 3 E a porta 1023 Temos as portas especiais Nós não Abrimos Comumente Essas portas No mundo Do hacker Por que Pra você Abrir uma porta Abaixo Incluindo a 1023 1023 E abaixo Vamos colocar assim Abaixo de 1024 Abaixo de 1024 Você tem que ter Privilégios De administrador Ou seja Ah cara Nem sempre eu teria Privilégios Pra isso Geralmente o hacker Ele entra na surdina E ele vive Na surdina Por um bom tempo Então inclusive Você abriria portas Acima da 1023 Ah mas exatamente A 1024 Cara eu acho Que é chamar demais Atenção Abra a porta Lá acima de 50 mil Por que Eu vou explicar pra vocês E isso tem uma teoria Por exemplo Quando o teu browser Ele abre uma Ele vai fazer uma conexão Com o site do Google Lá na Califórnia Ele Vai se conectar Na porta 80 De uma máquina Que tá lá na Califórnia Que é um serviço HTML Só que a resposta Vai vir pra sua máquina Concorda comigo? A resposta Vai vir pra sua máquina Você pediu Vem a resposta Mas vem pra que porta? O browser Ele Antes de fazer a requisição Pro servidor da Califórnia Ele abre uma porta Meu filho Bem rápido Usa e descarta a porta E geralmente Esses clientes Que fazem isso Abrem portas Acima das 50 mil Ou seja Se eu abro uma porta Acima das 50 mil A grande chance De uma aplicação Que fica vasculhando Ações erradas De hackers Ok? Vai acabar Tendo Sendo complacente Com portas abertas Lá em cima Porque já tá esperando Que o browser Ele esteja abrindo Aquela porta Que um programa De comunicação Skype Esteja abrindo Porta lá em cima Tá entendendo? Pegou a jogada? Então é como se você Se juntasse a massa Acima das 50 mil É a massa Tá? E aí você naturalmente Vai trabalhar Com a porta elevada Tá? Só por causa disso Tá? E é natural, gente Por exemplo Pô, se eu encontro A porta 444 Eu já fico assustado 44444 Já fica assustado também Tá? Eu tenho um netcat na rede Porque a galera tem preguiça De mudar o exemplo Do netcat Ok? Cara Seja diferente, cara Seja diferente Pelo amor de Deus Veja que porta abaixo Netcat abre Geralmente os mecanismos De análise de portas São preguiçosos, né? Especialistas de TI Também são preguiçosos Sou filho da puta Só uma porra dessa Vamos lá Ó, galera Não negativo não, caralho Eu também trabalho com TI, tá? Eu disse alguns Alguns Vamos lá Não é obrigatório, tá? Que a porta Esteja realmente associada A um serviço Por exemplo No Linux existe um arquivo de portas É apenas como referência Referência, tá? ETC Services O nome do arquivo Tá? Vamos lá Por exemplo Porta 20 21 FTP Inclusive eu ensino a instalar O servidor FTP No meu outro livro De Linux E todas As observações Sobre o assunto Porta 23 Antigo Telnet Porta 22 SSH 25 SMTP 69 TFTP 79 O primeiro ataque Hacker Inclusive Tecnológico Ocorre sobre o finger Porta 79 80 HTTP 110 POP 119 O NNTP Tá ok? Você também tem 443 HTTPS Não quer dizer Que você possa Mudar esses números Você não é obrigado A seguir esses números Mas Se você muda os números Você tem que avisar Para a pessoa Que tá rodando O programa cliente Que vai ter que mudar A porta padrão Lá também Do programinha cliente Que ele vai usar Exemplo Você monta um servidor FTP na porta 21 Aí você vai lá E manda Para o teu cliente Que ele pode se conectar Na porta Do seu FTP Para mandar os arquivos Ele vai seco Com a ferramentinha FileZilla Client Na porta 21 Se você não avisar Para ele Que você mudou A porta Ele vai ficar Dando porrada E não vai conseguir Se conectar Pegou a jogada Ah, então Eu vou Esconder a porta É mais seguro Esconder a porta Não é seguro Você tem aí Já passou Pelo meu capítulo De Nmap Do meu livro Você viu Que em 5 minutos Eu mapeio Um servidor Cara Porra Então Eu recomendo Que utilize realmente As portas Para os serviços Adequados Apenas para não ter Trabalho com o teu cliente Trabalho extra Desnecessário Porque o hacker Já projetou Que ele vai gastar 5 minutos Com você Ok Bom É natural também Que você não vai ficar Abrindo um serviço Numa porta Desse Vai atrapalhar Teoricamente O programa Que deveria estar Naquela porta Pô, vamos lá Antigamente Só para ter uma noção Antigamente Eu acho que era o Skype Eu não lembro se era o Skype Ou MSN Abria a porta 80 Cara Então Quem era programador Que programava Do internet Formation service Dava um conflitinho Ali Porque Eu já falei No vídeo anterior Que uma porta Só pode pertencer A um processo Tá Então Dava um Um conflitinho Ali entre O internet Formation service Do programador E Eu não lembro se era o Skype Ou o MSN Tá Bom Nesse momento Então O socket Vai ser criado Né A partir do momento Em que você Vem cá E informa Com bind Né Você informa Com bind Aonde você vai É Que porta Você vai escutar Depois Né No caso aqui Porta 8080 Falei sobre as portas Então Aí ele vai criar Essa biblioteca Vai criar Tô falando em Linux Tá galera Em dev ou tmp Depende Se foi porta 1023 Pra baixo Incluindo Ou acima disso Tá Vai abrir Você pode naturalmente Buscar esses arquivos E ver esses arquivos Com simples ls Tá Legal Logo em seguida Depois que você Pega um binding Reserva lá o endereço Cria o arquivo socket Então você pode Escutar com o listening Escutar quem? Os clientes Beleza? E naturalmente Você tem que entender Que o Quando Você executa O listening Você Passa A ser Passivo Nesse arquivo Socket Criado Esperando Uma connection De um cliente Por um Acept O que que vai acontecer? Lembra que eu falei Que toda teoria Tá relacionada Com a prática E pior que é mesmo Essa imagem É do livro Do Tannable De sistemas Operacionais Modernos Não é o de redes Não É o de sistemas Operacionais Modernos Vamos entender Isso aqui Tá Vamos imaginar Então que o seu Processo Server Tá em execução Aqui Tá E ele tá Executando O executor Socket Estava aqui Executou Um binding Estava aqui Executou A linha Do listening Estava aqui Quando ele Executa O accept Ele bloqueia E ele Vai se bloquear Por interrupção Não é Espera ociosa Tá Novamente Teoria de interrupção Espera ociosa Aparecendo em nossas aulas Estudar Né galera Tá Lá no livro Do Tânio Bolt São os operacionais Modernos Playlist São os operacionais Modernos Nesse momento Então Quando eu É Passo A esperar Uma interrupção Do sistema O server Vai Para Bloqueado E ele Vai ficar O processo Server Vai ficar Bloqueado Enquanto Não receber Uma requisição De cliente Vai ficar Aqui O processo Tá bloqueado Seu servidor Tá parado Paradão 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 Tá lá dormindo Limpi esse esplêndulo Tá ótimo Show de bola Bom Opa Acabei Pressionando muito Aqui Vamos lá Então legal Quando chegar O cliente Presta atenção Quando chegar A requisição Do cliente No caso então Neste momento Aqui Repara Ele bloqueia Aqui Quando chega A requisição Do cliente Aqui Neste ponto Então o server Vai seguir A seguinte O seguinte Status Ali O server Vai parar Pronto A entrar Numa fila Tá Que fila É essa Professor Bom Segundo a teoria De linux Você tem que dar Uma olhada No priority No nice Pra saber Qual fila É Tá Dá uma olhadinha No meu livro De linux Que eu explico Isso no capítulo De processos Tá Vai entrar Numa fila Lá eu explico Bem sobre o schedule E quando chegar A hora dele Ele vai para a execução E aí ele atende O cliente E continua Pegou a jogada Puta merda Ele vai ter que passar Por isso aqui Pra ele começar A atender o cliente Tá Mas e o cliente Vai esperar Eternamente De novo Eternamente Inacional de novo Puta merda Vamos mostrar agora Um exemplo Então Onde eu vou Levar você Para a necessidade De um server Atender Múltiplos clientes Tá Porque aqui Não precisou Concorda comigo Olha O que ele Faria aqui Olha que interessante Recebo aqui Eu faço o objeto Associo A um arquivo Socket Crio o listing Dizendo que eu vou Aceitar Um Um concorrente Um cliente Concorrente Rodo Accept Accept E me bloqueio O server está bloqueado Chega a requisição Do cliente O server vai para pronto Vai para a execução E libera a linha 7 E sai Da aplicação Repare que foi Foi assim a sequência De status Ali do processo Tá Agora vamos imaginar Então Repare Uma mudança Tá vendo Aqui ó Vou voltar lá Tá vendo a linha 5 Tá vendo a linha 5 Tá Listem 1 Vamos colocar 500 Aqui Ou seja Possibilidade de receber 500 clientes Concorrentes Numa fila Vamos lá Aqui ó Eu deveria ter colocado Tá vendo Eu digo que tem o 1 aqui Eu deveria ter colocado 5 Que aí ficaria 5 6 7 8 Como se fosse Continuação daquele exercício Ficaria legal Ficaria Tá no livro Vou mudar Tá Então quando você for no livro Aqui vai aparecer 5 Fica legal Então S Listem 500 Então Eu vou esperar Até 500 Concorrentes Vocês já ouviram Falar em D D OS Tá ok Eu vou simplificar Vocês já ouviram falar Em D OS Deny of Service Então é o seguinte Funciona assim Eu só tenho a capacidade De atender 500 clientes Concorrentes Em uma fila Em uma fila Uau O que eu já atendi Já atendi Tchau Já não estou na fila Tá É só os que estão na fila É como se eu criasse Um vetor de 500 posições Tá E aí eu vai chegando O cliente Eu vou colocando Esse vetor De 500 posições E se chegar A 500 e uma Bom Se eu não processei Nenhum ainda Significa que O último chegou Não tem Espaço No vetor E foi embora Pipocou Deu Deu Requisição Negada Requisição Negada Tá Puta merda Sério Sério O que que acontece Geralmente Os servidores web São muito rápidos E eu vou falar agora Sobre velocidade De atendimento Tá O que ocorre Só que os Bancos de dados São lentos Além dos Bancos de dados Serem lentos É comum Ter menos Concorrência Nos bancos de dados Ou seja O número do listening Se tivesse Se o banco Dados fosse em Python Seria menor Do que O número De listening De uma aplicação web Por isso Que você Não Nas suas páginas Públicas Do seu site Você não se conecta Direto no banco Nas páginas Públicas Do seu site Você se conecta Um arquivo Pega o arquivo Se o arquivo Não existe Você se conecta Ao banco Cria o arquivo E as próximas 100 requisições Você pega do arquivo Ok Por que Uma aplicação web Ela tende A ter um A aceitar mais clientes E dá Negação de serviço Porque o banco Tem menos Banco de dados Tem menos Concorrência ali Máxima Então tem esse problema ali O lance é Atender O mais rápido Possível Tirar o cara O mais rápido Possível Da fila Então vai ser Mais ou menos Assim Vai chegar 500 caras Nessa fila Gigantesca Até 500 No máximo E o Acept Vai arrancar O primeiro Sempre Sempre que eu rodo O Acept Preste atenção Tem que estar Na visão De vocês Aí Sempre que eu rodo Um Acept E que o Acept Me retorna O cliente Eu tiro ele De laja na hora Tá ok Eu tiro ele Na hora Beleza Isso é importante Porque Vou mostrar pra vocês Agora a questão Da thread Na nossa brincadeira A thread Vai entrar Na nossa brincadeira Ó O iotru Contra o icat Se você for fazer Um iotru Contra o icat Você obrigatoriamente Tem que usar O k Board input Para tratar O ctrl c Do cara Senão O cara vai ficar Dando ctrl c E a aplicação Nunca vai morrer Entendeu jogada Eu coloquei O accept Um k Board input Pra poder A aplicação parar Quando eu dar O ctrl c Senão Não vai dar O iotru Vai jogar o ctrl c Como um exception Entenderam a jogada? O ctrl c Vai vir como um exception Nessa jogada Então eu nunca sairia Desse laço De repetição Mesmo dando ctrl c Por que que eu usei CIS.exit? Se eu der um exit Eu saio do meu programa Se esse programa Tá sendo chamado Por um outro programa Bom Continua executando O pai O filho morre Mas o pai continuou Se eu coloco CIS.exit Eu mato o pai O filho Os filhos Tudo de uma vez só Quebra Vai embora Tudo Do envir Por isso que eu estou usando CIS.exit 1 No keyboard Interruptor Então quando eu der um ctrl c Ele vai matar pai E filho Vai sair tudo E vai parar a execução Pegou a jogada? Porque senão Esse iotru Aí cara Você não vai conseguir Parar ele Tá Legal Essa foi a observação Sobre o try catch Com o aisle Padrão Que a gente faz Assim Vamos ver Para a parte De processamento Mesmo A parte De processamento Ali É a linha 4 e 5 Olha Como é Como que você Trata Então chega O cliente Tá na fila Chegou 2, 3, 4 Clientes na fila Tá Chegou isso aqui Pou Do nada Pou Chegou de uma vez Certo Você acordou Por que Até você Que tava embloqueado Ó Repara Você recebe A primeira Interrupção Do primeiro Que chegou Você tava embloqueado Você vai pra pronto Você foi pra pronto Você vai cair Uma fila Que ainda vai ser Chegar a sua vez Depois Já chegou O cliente 3 ou 4 O 2 O 3 O 4 Entenderam? E tá na fila Lá te esperando Tá na fila Te esperando Você entra em execução Então repare Chegou isso aí Quando eu rodar O primeiro Accept Eu arranco Eu arranco O primeiro cliente Que chegou Dessa lista Certo E naturalmente Com isso Sobra mais espaço Na fila É tipo um pop Tipo um pop Aí Então quer dizer que Pera aí Deixa eu comer um mosquito Seguinte Esse Accept Ele retorna uma trupla De cliente Socket Que é o socket Que a gente vai usar Para interagir E o address Que é uma outra trupla De IP da máquina Que está se conectando Comigo E a porta da máquina Que está se conectando Comigo Ou seja Lá do outro lado Lembre que eu sou o servidor Esse é o código Do servidor Rapidamente Rapidamente Então Eu chamo Threading Thread Crio uma thread Para uma função Que vai tratar Que eu não fiz ainda Não te mostrei Põe o nome da função E manda os argumentos O cliente O endereço Que está chegando E põe na máquina E start Essa bosta Da thread E já Volto no Outro Viram? Tem que ser muito rápido Essa jogada Essa jogada Aqui A de eu receber O accept E eu tenho que dar Essa volta Muito rápido Quanto mais rápido Eu for Quanto mais rápido Eu for Menor a chance De atolar Essa fila Menor a chance De eu pegar Um DDoS Entenderam? Lógico Pode ainda haver De eu ser tão rápido E daqui a pouco Falta memória No servidor Vai ser um outro assunto Escalabilidade É um outro assunto Beleza? Então eu tenho que ser rápido Para caramba Nisso aqui Existe um tempo Para as coisas acontecerem Por isso que Dentro do Try aqui Eu só uso isso mesmo O accept E chamo a thread Que vai tratar A conexão do cliente Pau na máquina Roda o iotru de novo Accept de novo E accept de novo E accept de novo Quanto mais rápido Eu for aí Como as threads São concorrentes O accept Ali vai ter seu Não vai esperar Atender o cliente Já vai ser O próximo accept Não vai nem atender O próximo cliente Já vai ter o próximo accept Acontecendo Vai ser muito rápido Isso aí Muito rápido Essa é a ideia E com isso Você evita um DDoS Por exemplo Lógico que o DDoS Pode vir de um outro problema De eu chegar Tanto cliente E eu ser tão rápido Que depois começa A faltar memória E processamento É um outro assunto Escalabilidade É um outro assunto Beleza? Então essa é a alteração Do outro código A partir do listing Para você ter Então uma tratativa De múltiplos clientes Socket Acontecendo no server Tá? No server Beleza? O listing Então Ele foi colocado Para 500 Que eram 500 posições O accept Irá tirar um Por vez O primeiro Com a outro Tem que ser rápido Cada cliente Aqui tem um time out Geralmente Um time out Tá definido No livro do Tânib O capítulo De camada De transporte Tá? Isso aí O time out É um tempo Dois Três segundos Tá? Na pior das hipóteses O máximo Seria 16 segundos Por que eu não ponho 16 segundos? Bom Segundo a teoria De redes de computadores Eu tenho pequenos entraves De feedback Por exemplo Se eu tivesse que esperar Um feedback Por exemplo De uma coisa que não chegou Eu esperaria 16 segundos Então a aplicação ficaria morosa Numa conexão ruim Ficaria toda travada Toda travada Numa conexão ruim Ficando pior ainda Entenderam? Mas também Se esse tempo For um segundo Para uma internet Fudeu Um segundo é ótimo Para uma lã Mas para a internet Fudeu Fudeu Lá no spyware De boot No spyware De input Browser Que eu fiz para vocês Tá no Puto capítulo Como chegar lá ainda Mas o código Já está no livro Já Eu tive que meter Um set time out De 5 segundos Porque além De envolver internet Olha que desgrama O cliente Era lento pra caramba Então eu tive que Ali o time out É colocado Conforme Eu lhes apresentei agora Como Como eu posso dizer Definido Pelo Pela expertise Do programador E que expertise Vocês vão adquirir Isso com o passar do tempo Pô Tá ok Pegaram a jogada E aí naturalmente Cara Só uma tecnologia Em minha vida Lembre-se que eu sou Especialista em conexão Tá Eu comecei a falar De conexão De dispositivos móveis Em 2001 Cara Na verdade 98 Não peraí Desculpa 2000 2000 No ano de 2000 Cara 1998 Eu comecei a ver A questão de programação Pra mobile Em 2000 Já tava Já fluente Nesse treco Tá ok Só uma tecnologia Até hoje Eu não consegui Colocar time out Porque não tinha Um time out Na maldita tecnologia Tá ok Toda tecnologia Tem um time out Set time out Time out Isso Tá Beleza 3 4 Segundos Estourando Na internet 5 segundos Se além de estar Na internet Tudo for uma bosta No lado do cliente De processamento Nunca utilize 16 Como eu vejo Gente usando Por aí Devido aos relógios Virtuais Do sistema operacional E naturalmente O time out Ele é um relógio Virtual Que vai estourar Pra cada feedback Pra cada Possível Que não chegou Do outro lado Relógio virtual Tá no capítulo De sistemas Dispositivos De entrada e saída No livro Do Tânibout De sistemas operacionais Modernos Terceira edição Mais ou menos Depois de dois Terços Não Três quartos Do capítulo Pra frente Ok Mais ou menos assim Nessa posição Beleza É Bom É natural que Ainda nós temos Alguns É Subnegação De serviço Se a fila É grande Demais E o laço De repetição É lento Cara Imagina uma fila Gigantesca De cliente chegando Um monte de cliente Chegando E o laço De repetição Alguém Inventou De fazer Antes aqui De chamar a thread Alguma validação Algum testinho Buscar entender Alguma coisa Pra tomar alguma decisão No código Entendeu Puta burrice Que o cara Vai fazer Na vida dele Isso tem que estar Dentro da thread Não aqui O que vai acontecer Isso vai levar A negação De serviço Tá Com menos Com menos esforço Do atacante Entendeu A jogada O servidor Vai ser tão ruim O código Do servidor Que o atacante Com pouco esforço Vai derrubar E aí você entende Por que Que foi feito Um DOS E derrubou Aquele sistema Pô Mas um DOS Simples É Porque o código Dentro do IoT Tá uma bosta Eu já falei Pra vocês Que quanto mais Vivência Vocês tiverem Em programação Gente Só de você Perceber As coisas Aconteceram Na tecnologia Você começa A entender Sem olhar O código O que Que o cara Fez no código Só Pelas coisas Que estão acontecendo Entenderam Você começa A perceber Tá ok Estudem galera Estudem Ter alcançado O limite Da fila Porra lógico Não vai conseguir Entrar na fila Vai estourar O time out Porque não conseguiu Ser respondido Ou exaurir Todos os recursos Chega tanta gente Na fila Eu sou tão rápido No accept Eu crio Tantas threads Tantas threads Tantas threads Tantas threads Que falta memória Começa a faltar processamento Começa a entrar Memória virtual E aí adivinha Eu acabo caindo Numa negação De serviço também Beleza Só que é lógico Que o 3 É mais difícil De acontecer O 3 Ser canibalizado Dessa forma É muito difícil Beleza No próximo vídeo Vou lhes passar Sobre cliente Python E sobre Eu vou falar Sobre o cliente Python Que seria Essas Esses Que seria Aqui o cliente Python E também No próximo vídeo Eu vou falar Sobre enviar E receber dados Que tem umas Cara Tem umas tramainha Fudida Filha da puta Tá ok Eu vou falar Eu vou falar Sobre isso Também Com vocês No próximo vídeo Beleza Esse vídeo Já está ficando Com mais de 50 minutos É uma puta aula De 50 minutos Beleza Bem grande Desculpa por ter Ficado grande Mas vocês viram Que Olha só Teoria Cara Depois que você Passa a teoria Quando a gente Sentar na frente Da máquina Para fazer esse código Porra Eu nem sei se Se vocês vão querer Me seguir no código Porque vocês Já vão estar sabendo Porra Até o nosso próximo vídeo Colega Até mais